Oi Flo! Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje é o Bullet Journal do mês de julho. Então, bora lá! Esse mês eu decidi fazer sereia e fundo do mar. Eu ia fazer tudo de sereia, mas aí mudei de ideia. E gente, ficou lindo! Lindo demais! Eu usei tanto o lápis de cor, como esse da Faber Castel aí de duas cores, como também usei o aquarelável da Bic. E eu demorei pra postar esse vídeo. Pra quem me acompanha aqui do canal, sabe que esse tempo de frio pra mim é horrível, porque eu fico com muitas dores. E juntou aí o São João com os fogos. E eu moro atrás de uma igreja, então foram os festejos da igreja, foram os fogos do pessoal da rua, é a Copa. Então, é muitos fogos pra uma pessoa só, pra cinco cachorros que têm medo de fogos. Então, minha gente, foi... foi não, é, está sendo terrível, né? Mas bora lá! Eu tentei fazer uma coisa mais mimosinha. E tentei não fazer nada padrão, tipo... A mesma coisa em cada folha. Tentei fazer um pouquinho diferente. E eu me surpreendi, porque ficou lindo demais. E tem gente que acha que eu sou muito metida porque eu falo isso, mas se eu não der valor ao meu trabalho, quem vai dar, não é mesmo? Então, ficou lindo, maravilhoso. E eu sou demais. E quem estiver achando ruim, né? Abra a porta e pula, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Tem outros canais por aí. Então, vamos em frente. E pra quem me segue que gosta, muito obrigado, gente. Esperando vocês me marcarem no que vocês fizerem. Que eu gosto de ver, gosto de curtir, gosto de comentar. Então, eu fiz aí esse lindo cirizinho, que eu amei. Achei que ficou a coisa mais fofa. Fora a minha sereia, que ficou linda. E eu tentei usar bastante coisas de escamas. Bota bastante escamas. Tanto pra representar a sereia, como os peixinhos. E pra quem me segue que sabe que minha filha tem um canal, que ela estava parada. Ela decidiu que vai voltar. Então, fiquem ligados que assim que ela começar a postar os vídeos, eu aviso por aqui. E como vocês sabem que eu gosto de misturar muitas coisas, eu também utilizei a canetinha prata, da Uniball Signals. Usei também sombra, sombra de maquiagem. Eu tenho uma que já está fora do prazo de validade. E como ela estava novinha, que minha irmã não gostou das cores e me deu, então eu estou sempre usando elas. Então, gente, material, se você não tiver, inventa aí, procura. Quem não tem o lápis aquarelável, também pode fazer a ponta do lápis normal, ou até mesmo o giz de cera, e passar com o algodãozinho, que também fica um efeito lindo. E em algumas partes, eu usei também a Unipin, que é nanquim, porque a ponta dela é mais fininha. E, gente, esse mês de julho, o nome julho ficou muito lindo. Eu não sabia como eu ia fazer, e terminei fazendo assim, e achei que ficou lindo, maravilhoso. Pra dar um efeito de alto relevo, uma coisa assim, meio, sei lá, o que eu queria fazer. Mas aí, eu peguei tinta de tecido, já que eu não tenho tinta guache branca, e coloquei ali, embaixo, como se fossem as ondinhas, a água, sei lá. Coloquei aí o calendáriozinho, e eu errei. Eu não deveria ter feito até o final, só era pra ter feito dia 31, dia 31. Mas, eu fiz assim, e vai ficar assim mesmo. Então, aí, eu já tô usando a sombra pra dar aquele brilhinho, e olha só. Gente, tá muito lindo! Então, eu passei tanto com o dedo, como com o cotonetezinho. E aí, ainda sai a segunda parte, que é a folha do plano mensal. No lugar de fazer a cabecinha da sereia, a sereia inteira, eu quis fazer só o rabinho dela. Ela mergulhando assim, uma coisa mais clean. E ficou lindo! Eu tentei usar as mesmas cores do que eu fiz na parte da frente. Mas, nem tudo sai igual, não é mesmo? Mas, ficou lindo, 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 lindo. E, gente, o mês de agosto, eu queria fazer uma coisinha diferente, uma coisinha especial, porque é o mês do meu aniversário. E, eu queria fazer mais de um modelinho. Então, comenta aí embaixo qual tema você gostaria que eu fizesse. se eu aguentar, se eu conseguir, eu vou fazer. Eu usei aí aquela canetinha da Faber, que é ponta pincel, mas eu usei mais ela pela parte prateada mesmo. E, gente, eu amei, eu achei lindo, porque ficou parecendo papel de carta para quem não teve essa fase, eu tive. Eu amava papéis de carta e colecionava. Pena que a minha filha nunca gostou, mas... gente, eu achei que o vídeo ficou muito grande e eu queria saber o seguinte, se vocês gostariam que eu dividisse ele no meio, fizesse a metade em um vídeo e a outra metade em outro vídeo, fizesse ele mais devagarinho e comentasse mais detalhezinhos ou se assim está bom para vocês. Aí, nessa terceira folha, que é a folha de anotações, eu decidi fazer cada quadradinho ou cada cantinho com um bichinho do fundo do mar. Eu fiz um cavalo marinho, eu fiz uma conchinha, eu fiz uma tartaruga e uma água viva, pelo menos essa era a minha intenção. Se vocês gostaram e quiserem que eu faça mais de fundo do mar, porque eu não fiz golfinho, eu não fiz polvo, eu deixei de fazer muita coisa. Ou se vocês gostariam que fosse só de sereia, comenta aí, me diz alguma coisa. Se vocês gostam dessas páginas de notas ou quer que eu acrescente uma página diferente, também coloca aí. Vamos conversar, não é não? E, gente, em algumas partes ficaram ruins da gravação. Eu não tenho a mínima ideia do porquê. Eu estou utilizando a mesma luz, o mesmo telefone, gravando do mesmo jeito que eu gravo sempre para vocês, mas algumas partes não ficaram boas. Eu não sei se é porque eu que sou muito chata ou se realmente ficou muito ruim, mas eu não gostei. Mas como eu estou passando para vocês a ideia, então eu achei válido postar mesmo assim. E, gente, essa canetinha prateada é tudo que há, dá um efeito muito bom. Caso você não tenha, você pode fazer com tinta de tecido ou tinta guache prateada com um pincel fininho ou até mesmo com a ponta de um palo de dente. E esse esfumaçado você consegue o mesmo efeito com o algodão. E todas as folhas ficaram brilhantes, ficaram lindas e eu amei muito. Essa daí é a da ideia de vídeos do meu Instagram, do Facebook e do YouTube. eu decidi fazer uma conchinha com uma pérolazinha no meio e o pedaço da cauda ou de um peixe ou da sereia, tanto faz. Neste caso, é o meu, então, é o da sereia. No de vocês, vocês dizem o que vocês quiserem. E eu gostei porque eu tentei fazer uma coisa que chamasse mais atenção no sombreado. Eu caprichei bastante no sombreado e vocês vão ver como ficou lindo. Essa é a canetinha azul metálica da Faber Castell da ponta pincel que também tem um efeito lindo. Eu gosto muito dela. E se você fizer com os giz de cera, você vai ter uma dificuldadezinha no esfumaçado na hora de escrever porque a caneta esferográfica não escreve por cima dos giz de cera. Mas com o lápis de cor, se você fizer aquela ponta, deixar só os caquinhos, também fica muito bonito. Se vocês quiserem que eu ensine como faz, deixa aí nos comentários. E aí, é a parte onde eu coloco os meus remédios e a questão dos meus estudos das matérias. E essa foi a página que eu achei mais linda de todos os temas que eu já fiz. essa partezinha onde é pra marcar, eu coloquei como se fossem escamas, mas se você contar direitinho, eu fiz de acordo com cada quadradinho, então não tem nem a mais nem a menos. Apesar do que o efeito que deu no final ficou parecendo que é todo desregular, ficou muito bonito, mas ele tá bem certinho mesmo. E eu coloquei aí esse cavalo marinho porque eu me apaixonei por ele. E aí sempre gente com muito brilho tentando manter as mesmas cores porque eu queria uma coisa mais mimosinha. e uma ideia pra quem fizer é que na hora de marcar você pode marcar com as mesmas cores do fundo ou com lápis de cor ou com o hidrocor e vai só dar um destaque maior aí pra o seu trabalho vai ficar muito bonito porque as cores que estão atrás são bem clarinhas e você vai fazendo degradê zinho e eu coloquei aí a tinta prateada vocês notem aí que tá tudo certinho os números de 31 dias e aí nas matérias também e não seria eu se eu não deixasse brilhar bastante não é mesmo tudo tudo bem que no final meu dedo tava brilhando mais que qualquer coisa olha aí eu mostrando que tá tudo certinho então filmes e séries eu não quis botar nenhum bonequinho nenhum desenho eu quis fazer bolinhas de ar né dentro d'água e quis que elas ficassem bem destacadas no começo eu não consegui mas depois deu tudo certo aí o nome filmes e séries eu fiz uma tira com degradê e o nome prateado mas se você quiser pode fazer que nem o nome de julho fazer o degradê só nas letras mas eu gostei assim então aí eu fui tentando acertar as cores tentando acertar como é que ia ficar eu achei que com o lápis de cor não ficou tão chamativo pensei até em colocar com o hidrocor mas aí decidi colocar com essa canetinha que eu achei que ficou linda ficou bem simples e lindo e pra combinar com essa folha maravilhosa a da semana como eu tô com muita dor e não tô aguentando fazer muitas coisas então eu decidi fazer uma coisa mais simples que eu pudesse fazer toda semana que não desse tanto trabalho não por preguiça mas por condições mesmo então eu fiz aí com os post-its três cores diferentes e coloquei com sombra mesmo aí eu já peguei a minha sombra minha coisinha de sombra minha paleta de sombra e já comecei a gastar as que prestam mas foi só um pouquinho e eu coloquei o nome de preto e fiz uns detalhes tanto na escama como dentro pontilhado de prata e eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo e se você concorda comigo comente aí e se você fizer o seu e também ficar maravilhoso me marca me mostra o que eu quero ver e olha só como ficou gente eu estou amando comenta aí vou deixar todas essas fotos lá no meu instagram eu espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se gostaram se não quiserem se inscrever não é obrigado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau